Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Devil May Cry, caramba, por na hora que eu começo a gravar, passa essa, enfim, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar aqui, começar não, né, vamos continuar aqui de onde paramos, missão 4, na verdade a gente completou a missão 4, a quarta missão, e vamos pra quinta. Guiding of the soul, power up, vamos ver o que tem aqui, né, vamos upar o Stinger, já dá pra upar, e... Holy Water, isso aqui é muito bom, mas por enquanto não. Cara, vou comprar uma Purple Orb, é isso aí, nossa, você compra uma e depois já vai pra 800, que porra é essa, tá bom, né, essa missão aqui é bem curta, se não me engano, não vou ser de novo não, cara, vai! Vem, vem, vem! Mas já? Falou aí, Pantera! Ela vem atrás, cara! Morreu? 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 Morreu, essa otária! É isso aí! Oh, peraí! Ah tá, não tá certo! Eram três símbolos ali no Devil Trigger, só aumentou mais um! Achei que tivesse aumentado mais alguma coisa! Ah, tem uma coisa azul aqui, uma Blue Orb! Aí! Eu vi! Oh, rapaz! Aí houve vantagem! Eu vi! Oh, rapaz! Vai! O que é isso? O que é isso? Rank S! Rapaz! Eu não sabia que era tão foda assim! Smashing Sensation! Sensação de... O que é isso? Smashing Sensation que eu disse aí! É o nome do troféu que deu aqui Só que não dá pro pessoal ver direito Na verdade o pessoal não consegue ver o troféu Porque eu gravo tudo do PS4 Então quando eu pipoco um troféu Não aparece ali Infelizmente, isso é bem escroto Cara Velho, eu vou upar o Double Trigger Eu tô ligado que esse bicho é chato pra caralho Tá, aqui não tem nada Opa Aí sim, hein O jogo tá ficando fácil Deixa eu equipar a escopeta Até que eu não gosto de... Eu curto muito a... 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 a Ivory Qual o nome dessas pistolas? Dessa pistola? Ebony Ivory Eu gosto muito dessas armas principais do Dante Só que... Nesse jogo aqui não dá, cara Nesse jogo aqui... As pistolinhas não são a melhor escolha, não Vem Que pressão minha ou esse bicho aí se transformou? Beleza Eu vou enfrentar ninguém aqui Se der pra passar direto eu já vou Inimigo chato Inimigo chato Não chatos inimigos aqui Que porra essa no chão? Ah, esse cara aí, velho Puta de barra O que é isso? Vai começar com essa palhaçada. Dê então. Se fode aí, ô. O que é isso? O que é isso? A missão completa? Não deu nem 10 minutos de vídeo ainda. Rank B ainda. Eu fiz em 3 minutos a missão. Deu Rank B. Vou salvar aqui. Não tá próxima, né? Não vou parar o vídeo aqui. Pô, não deu nem 10 minutos de vídeo essa porra aqui. Eu tô gastando alma à vontade, gente, porque esse jogo aqui não é moleza não. E outra é pra gastar, né? Se tem é pra gastar. Ah, essa missão aqui... Life, a vida fica comendo. O Devil Trigger nessa missão é infinito? Não. Ah, é só que faltava. Vou matar. Tentando me transformar aqui não dá. Sem before. Um dia vai ser quase não. Não vai ser mais nada. Vou matar. Não vai ser mais nada. Não dá pra ir embora. Não dá pra ir embora? Não dá pra ir embora. Não dá pra ir embora. Não dá pra ir embora? Vamos lá. Olha, missão completa, cara. Vai Rank S de novo. As missões mais fáceis de se tirar Rank S é essas que tem tempo. Mata um ou dois inimigos e é isso aí. Dá mais um save aqui. Save completo. Salvar de novo não. Continuar, né? Se eu cair lá embaixo eu vou ficar puto, cara. Ah, agora que entrou para a oitava missão. Não vou para mais nada não. Que porra de música é essa? Hã? De novo. Ok, eu vou ficar cansado. É um jogo. É um jogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não é como um homem humano? Com que você está? O rei do pai, ele pode ser! Você está certo, eu sou o filho, Dante. Dónde sonhos. Ele derrotou o Phantom. Um poder incrível. É isso aí, Trish. Poder incrível. Tem uma orb ali. Ah, cara... Ah, meu amigo, vou pegar essa porra. Isso aí. Nossa, achei que eu já tinha completado mais um capítulo. Oh! 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 Tá. Interessante. Ah, aqui o tridente? Interessante. Legal. Que... Tem um tempo. Mas onde que é? Que eu esqueci. Vai. Agora ficou bom mesmo. Não sei onde tem que ir. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. o comentário. O gameplay. Pô velho. Se inscreve. Dá essa força aí. Beleza. Canal pequeno. Quase não tem inscritos. Vamos ver. É isso aí. Valeu galera. Até a próxima aí. Valeu.